A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje os quatro governadores da região centro-oeste para uma conversa sobre a proposta de reforma tributária que vem sendo preparada pelo governo federal. No encontro, os governadores também trataram da distribuição dos royalties de petróleo produzido na camada do pré-sal. Na pauta, os governadores defendem, por exemplo, uma partilha mais igualitária dos royalties do petróleo, das compensações pagas para estados por conta da exploração da camada pré-sal. Atualmente, tanto estados quanto municípios produtores têm direito a 26,25% dos royalties. Os municípios que participam das operações de embarque e desembarque de petróleo têm direito a 8,75%. A União fica com 30% e outros estados e municípios dividem o restante do dinheiro. Os governadores querem que os lucros do pré-sal sejam divididos para todos os estados brasileiros. Essa é uma riqueza do Brasil e por isso os dividendos têm que ser compartilhados com o país e não apenas com três estados, que são os estados confrontantes, que são os estados limites dessa área e que hoje, pela exploração do pré-sal com essas características, nem impacto ambiental tem. Então, seria absolutamente injusto que os royalties do petróleo ficassem apenas para esses estados. Não tem brasileiro só no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tem brasileiro nas outras 24 unidades federadas. Então, o pré-sal é um acréscimo que esses estados terão. Os governadores do Centro-Oeste também pedem no documento mudanças no regime de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. A proposta do governo é que o imposto a ser pago sobre toda a mercadoria que é produzida em um lugar e vendida em outro seja 4% tanto para os estados, produtores, quanto para os consumidores. O Ministério da Fazenda fez essas conversas já com os governadores. Agora, rodada com a presidente com todas as regiões e ela vai fazer uma análise de posse das prioridades de cada região. O governador do Distrito Federal propôs à presidenta Dilma a criação de estratégias específicas dentro do programa de aceleração do crescimento para solucionar o problema da violência no entorno de Brasília. O local na divisa entre o Distrito Federal e Goiás é, segundo o levantamento do Ministério da Justiça, uma das regiões mais violentas do país.